E aí pessoal, aqui quem falou Wesley do canal, Reis da Bolsa aqui pra mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu vim aqui pra fazer mais um episódio da série Jogadores que Foram para a Europa e Não Deu Certo Desta vez falando do Keirson, que era jogador do Curitiba, pra quem não lembra Então antes de começar aqui, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal E se inscreva nos canais que estão na descrição, no canal do Games AVPF, que grava vídeos de jogos Dá as notícias mais importantes dos jogos, sai lá tudo no canal dele O canal do Herobrine, ele faz vídeos muito fodas de Minecraft O canal do meu primo Vinigames BR, faz uns vídeos variados lá, de Happy Wheels, muitos jogos ele faz O canal do Yuki TV, em breve ele irá começar o canal, quando chega num de determinados inscritos Então se inscreva lá pra ele começar o canal logo Então, bora lá começar O canal do Thales Clash também tá aí na descrição E vamos comentar lá no sítio dele, pra ele voltar logo o canal dele Por causa que já tá com um tempão parado Vamos lá Atacante talentoso que surgiu para o futebol no Curitiba Carrisson se destacou no Alviverde no começo do Campeonato Brasileiro de 2008 Logo se transferiu para o Palmeiras, chamando a atenção dos gigantes europeus Carrisson foi contratado por 14 milhões de euros pelo Barcelona Mas logo foi emprestado ao Benfica de Portugal Sem ser aproveitado no time português Carrisson foi para parar na Fiorentina da Itália Também sem sucesso Então o cara não dava bem na Europa, mas nem a pau, mano Nem no Fiorentino o cara deu Carrisson tornou-se ao Brasil Retornou ao Brasil com passagem apagadas por Santos e Cruzeiro Não sabia que ele tinha passado no Santos Antes de retornar ao Curitiba Atualmente o atacante está no Londrina Que também é de Curitiba, né? É do estado lá do... Ah não, deixa quieto Buscando retomar a forma e os gols Então o cara foi para a Europa Não se deu bem em três times No Barcelona, que é bem difícil de se dar bem lá Por causa que tem muitos jogadores bons Então você tem que ser bom mesmo Para achar espaço na equipe Depois o Benfica de Portugal Não deu certo também E nem na Fiorentina o cara conseguiu dar certo Então o cara tem que ficar no Brasil mesmo Depois o Santos e Cruzeiro Não deu certo E atualmente está no Londrina Tentando voltar o seu futebol de antes Que nem quando ele jogava no Curitiba Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E esse aqui eu acho que é o episódio mais longo da série Três minutos É o mais longo dessa série Por incrível que pareça Então deixa o like aí por favor Comente o que você achou desse episódio Então até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau